com a graça de Deus de Jesus Francisco de Paula eu peguei esse lebrinho da Sheila a mensagem do dia do Clayton B. Levy antecipa-te no bem a lição 2 não esperes um convite especial da vida para ajudar os sofredores do caminho sem fazer uso das palavras eles expressam nas dores que carregam o apelo ao teu concurso fraterno há quem chore em silêncio trazendo sob o veludo da riqueza chagas morais que desconhecem outros enfrentam solitários a enfermidade que lhes castiga o corpo enquanto muitos se debatem na orfandade não estão longe também aqueles que sem tento nem apoio se dariam por felizes ao receberem simples pedaço de pão é provável ainda que no próprio agrupamento familiar em que te encontras haja dilacerações exclamando pelo bálsamo da tua palavra são todos irmãos em humanidade eles não te pedem soluções rápidas para os problemas que carregam imploram apenas o teu apoio dentro do clima fraternal que já consegues apresentar coloca-te mentalmente no lugar daqueles que sofrem ao teu redor e concluirás que um simples ato de solidariedade te renovará a alma fortalecendo-te para prosseguir na jornada redentora naquela tarde inesquecível em Jerusalém um certo sireneu foi chamado pelos guardas auxiliar o mestre que cambaleante e abatido mal suportava o peso da cruz na escalada do calvário não esperes que a vida te chame a auxiliar os que caminham vergados pelas cruzes que carregam nem te limites a massa expectante que embora tocada de compaixão apenas assiste a passagem dos sofredores antecipa-te a eles e o teu gesto espontâneo e bom os felicitará a fim de que escalando o calvário da redenção encontrem a paz na libertação espiritual graças a Deus e essa mensagem muito importante para todos nós que agora nessa pandemia nós estamos tendo muita oportunidade de ajudar muita gente porque muitos estão sem o trabalho o seu sustento a gente pode auxiliar agora aquela situação lá no Acre das enchentes nós também podemos auxiliar mesmo estando longe e eles precisam de tantas coisas então a todo momento acontecem coisas e como estamos dentro de casa podemos assistir tudo coisas que nos levam a auxiliar materialmente falando e podemos auxiliar também com as nossas preces com as nossas orações envolvendo aqueles irmãos para que eles consigam passar por toda aquela por toda essa situação de provação a que eles estão passando e nós também então meus irmãos nós agora vamos fechar os nossos olhos elevar o pensamento a Deus a Jesus a Francisco de Paula vamos nos mentalizar irradiando muita luz para a nossa congregação vamos nos imaginar dentro dela junto com os nossos guias os franciscanos trabalhadores e vamos pedir a Jesus que derrame sobre todos nós muita luz muita sabedoria muita compreensão muita energia salutar que as nossas preces Senhor possa se espargir por todos os lugares pelos nossos lares mas principalmente para os lares dos mais carentes dos mais necessitados que nós mesmos Senhor que a tua paz que a tua luz possa irradiar sobre todos nós sobre cada um de nós ficai conosco Senhor agora e sempre com a graça de Deus de Jesus e de Francisco de Paula pedimos então a nossa irmã Lúcia para ler um trechinho do evangelho com a graça de Deus graças a Deus a Jesus e a Francisco de Paula é o capítulo nove os que são brandos e pacíficos instruções dos espíritos a afabilidade e a doçura é item seis a benevolência para com seus semelhantes fruto do amor ao próximo produz a afabilidade e a doçura que lhe são as formas de manifestar-se entretanto nem sempre há que fiar nas aparências a educação e a frequentação do mundo podem dar ao homem o verniz dessas qualidades quantos há cuja fingida bonomia não passa de máscara para o exterior de uma roupagem cujo talhe primoroso dissimula as deformidades interiores o mundo está cheio dessas criaturas que tem nos lábios o sorriso e no coração o veneno que são brandas desde que nada as agaste mas que mordem a menor contrariedade cuja língua de ouro quando falam pela frente se muda em dardo peçonhento quando estão por trás ou por detrás graças a Deus a Jesus e a Francisco de Paula graças a Deus e assim meus irmãos em nome de Deus em nome de Jesus em nome de Francisco de Paula estamos como iniciados os trabalhos da noite de hoje passando agora a palavra a nossa irmã Ana Mateus que vai falar sobre Maria mãe de Jesus que Deus te abençoe Ana Mateus obrigada querida muito obrigada boa noite meus irmãos graças a Deus a Jesus e a Francisco de Paula antes de nós começarmos eu vou pedir a Márcia para colocar uma música por favor Márcia 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 Ave ó cheia de graça pelo pai foste escolhida um anjo vem ante a humanidade em singela maternidade ó Senhor seja a tua vontade serva sou de todo amor que me cabe amém és amiga da verdade sob a aparição serena concebente virgindade na cidade nazarena o teu corpo é diamante de longeva evolução nele gerarás o teu filho divindade de emanante boa nova ave ó cheia de graça amém pelo pai foste escolhida um anjo vem ante a humanidade em singela maternidade ó Senhor seja a tua vontade serva sou de todo amor que me cabe alegrai-vos galiléia samaria gavana ó jerusalém exultai também pelo fruto de Maria boa nova ó Senhor seja a tua a vontade serva sou de todo amor que me cabe o Senhor vos dará luz achaste graça diante de Deus o teu nome é no céu não rejeitarei a taça bom amigo Gabriel oh Senhor seja a tua serva sou serva sou de todo amor que me cabe oh Senhor serva sou serva sou que me cabe a tua que me cabe Obrigada, querida. Eu queria que nós começássemos com essa música, que é muito linda, de Tia e Vanessa, falando um pouquinho sobre Maria, porque todos nós temos a nossa própria ideia sobre ela, a mãe de Jesus. E eu sempre gosto de começar perguntando se nós temos alguém que nos é muito querido, seja filho, seja pai, que depende de nós, depende dos nossos cuidados, e se por algum motivo nós precisamos nos ausentar e temos que escolher alguém para ficar com essa pessoa que nós amamos, nós vamos escolher qualquer pessoa ou nós vamos escolher a melhor pessoa que nós encontrarmos. Isso é tão básico. Se nós, que ainda temos tanto a aprender, que ainda não chegamos ao podemos, não evoluímos o bastante ainda, ainda temos tantos defeitos, pensamos assim, o que dirá nosso pai? Então, certamente, Maria não foi escolhida depois de encarnada, ao acaso, simplesmente premiada, porque foi uma boa menina. Até porque Maria tinha apenas 14 anos quando recebeu a visita de Gabriel. Eu acho muito importante que na música ele fala bom amigo, Gabriel. Amigo sim, porque certamente eles já se conheciam. Eu quero pedir agora, Márcia, só para colocar a imagem do livro. Esse é o livro Maria, Mãe de Jesus, psicografado. Na verdade, ele não foi psicografado, ele é uma coletânea de psicografias de Chico Xavier e de Ivone Pereira. Então, tem muito material nesse livro. Eu não vou aqui falar totalmente sobre ele, é só para dar uma ideia de onde eu busquei algumas informações. Esse livro vale a pena ser lido, é muito lindo. Ele foi organizado por Edson Carneiro, está ali coordenador. Ele é o organizador do livro. Ele juntou todo o material que encontrou em psicografias do Chico e da Ivone, falando sobre Maria. E fez uma coletânea ali de trechos da vida dela. Pode botar as imagens também, que aí depois a gente segue direto. A primeira, de Jesus, pequeno aqui, eu acho que todos nós vamos entender. Lembrando que mesmo aqueles que estão encarnados como homem, já foram mães, muito provavelmente. se não foram, serão. Então, nós temos aí a figura da maternidade, um bebê, quer dizer, Jesus na fragilidade material, necessitando os cuidados de mãe, como toda criança. E a figura seguinte, é ele abraçado ali, a Maria, a figura do amor de mãe, do agradecimento, da gratidão de filho pela presença materna. Obrigada, Márcia. Na imagem aqui do livro, que foi mostrada, a gente tem uma figura, que foi uma descrição feita durante algum tempo, tem um relato sobre isso, da imagem de Maria, como ela apareceria no vale dos suicidas em momento de socorro, que é uma referência que tem também aqui no livro. E eu gosto de lembrar que essa imagem de Maria, de olhos claros, de cabelos claros, ela não tem coerência com a realidade histórica, porque Jesus nasceu num local em que a aparência física não teria como ser desta forma. Então, isso aí é uma aparência nossa. Na verdade, nós visualizamos, cada um de nós tem a sua Maria, tem a sua imagem de Jesus. E como nós, ao longo de muitos anos, viemos de tradições católicas, na maioria, essa figura europeia de Maria é a figura que ficou em nós. Então, aprendemos já que o Espírito se apresenta, ainda mais um Espírito tão evoluído, da forma que desejar. E nesse ponto, é um carinho para com aqueles que ela está atendendo, para que ela seja identificada por eles. não quer dizer que essa tenha sido a aparência dela enquanto encarnada como mãe de Jesus. Para Jesus encarnar aqui na Terra, porque ele esteve na Terra encarnado apenas uma vez, Jesus é governador do nosso planeta, participou diretamente de toda a evolução do planeta, a criação, para que pudéssemos habitar o planeta, para que pudéssemos tê-lo como nossa casa, o local onde estamos aqui aprendendo e evoluindo, Jesus recebeu essa missão de Deus. E certamente não trabalhou sozinho. Então, toda uma equipe de Espíritos também evoluídos, também no patamar, em condições dessa tarefa, de executar essa tarefa, estavam com ele. E no preparo para que ele viesse a encarnar aqui na Terra, que é o ponto crucial da transformação, do início da transição do nosso planeta, ele veio com toda uma equipe de Espíritos também já evoluídos o bastante para auxiliá-lo nessa missão. Então, Maria encarnou aqui na Terra, pode sim ela ter encarnado outras vezes aqui na Terra, isso nós não sabemos. A coletânea do livro nos traz mensagens psicografadas, porque o que nós temos de material? Nós temos os Evangelhos, então as referências à Maria através do Evangelho. E o material a mais que nos chegou, chegou através da mediunidade de comunicações de Espíritos que nos trazem mensagens dela. É esse o apanhado que nós temos aqui nesse livro. Logo no início, tem um trecho que diz o seguinte, Maria é um dos Espíritos mais puros que foram dados à humanidade conhecer. Fiel a Deus, Maria não quer ser idolatrada, ou seja, não deseja que a vejamos como um ídolo que o tempo logo destrói, solicita que a consideremos como criatura de Deus, operadora de Jesus na edificação do seu reino, que está sendo construído no coração humano, e que trabalhemos com ela na tarefa de amor, que é a nossa redenção e a dos nossos irmãos de humanidade. Trabalho a ser feito palavra a palavra, pensamento a pensamento, emoção a emoção, principalmente prece a prece. E aí, eu completo, e ação a ação, porque nós sabemos que precisamos pôr em prática aquilo que aprendemos, não basta ficarmos parados na observação, a oração é um contato direto com o plano espiritual, contato direto com Deus, favorece a nossa vida, a vibração e a ligação com nossos mentores, mas sem ação nós não caminhamos, ela é como uma medicação homeopática que nós usamos diariamente para que possamos seguir no nosso caminho na terra. Então, no momento em que Gabriel veio trazer a mensagem para Maria, não é que ela não soubesse, mas todos nós quando encarnamos, nós temos já as nossas diretrizes, aqueles que têm oportunidade já de fazer suas escolhas e nós sempre procuramos fazer e Deus nos dá essa oportunidade para que possamos corrigir nossos erros, possamos melhorar o nosso caminho, assim vamos aprendendo, mas nós já sabemos mais ou menos o roteiro, não há nada que seja imutável, nós sabemos que o amor cobre uma multidão de pecados, temos a todo momento mudar a nossa história para melhor, para pior também, gente, a gente não anda para trás, mas a gente às vezes atrapalha um pouco o nosso caminho, então nós sempre podemos mudar e melhorar, mas já sabemos, então Maria já tinha com ela o que ia acontecer, ela simplesmente não lembrava, mas aquela chegada de Gabriel falando a ela que seria dada a tarefa de receber Jesus, apenas fez despertar todos os sentimentos que ela já trazia com ela, o que aconteceu também com José, porque nessa ocasião eles já eram casados, era uma tradição à época, eles já eram casados, mas ainda não estavam morando na mesma casa, com o casamento a mulher iria para a casa do marido, depois de algum tempo aguardando a idade, o período correto, como eu já falei, ela tinha apenas 14 anos e era o normal à época, uma outra coisa que nós podemos ver através das escrituras, das passagens bíblicas, é que Maria tinha um conhecimento, quando ela fala com o cântico de Maria, quando ela fala a minha alma engrandece ao Senhor, exulta meu espírito em Deus, essa passagem que ela fala quando ela encontra a prima Isabel, são trechos das escrituras, o que acontecia? Naquela ocasião, os meninos muito cedo começavam a aprender as escrituras, eles aprendiam, repetiam, elas eram repetidas, eles ficavam ali repetindo a leitura e ouviam diariamente, eles iam ao estudo das escrituras, mas as meninas não, só que era comum que os pais ensinassem as meninas, por tudo que nós aprendemos e recebemos de mensagens sobre Maria, ela tinha o conhecimento de todas as escrituras, de todas as mensagens, ela não era uma pessoa leiga, ela era uma mulher dinâmica para a época, ela trazia com ela ali todo aquele conhecimento, e aí ela recebeu Jesus como filho, José também recebeu a mensagem, a visita de Gabriel, e aceitou de forma muito rápida, por que aceitou? Porque ele também já tinha sido preparado para ser o pai material de Jesus, para estar aqui presente, para compor, para auxiliar Maria na proteção dos primeiros anos de Jesus, para que ele pudesse aqui seguir o planejamento, então por isso que foi com muita facilidade, tudo foi resolvido para os dois, e aí eles seguiram, e a história de Jesus e dos pais dele, de Maria de José, eu acho que todos nós aqui sabemos, o quanto eles tiveram que seguir de um caminho para outro, que proteger a vida do filho, tudo o que eles passaram, e o foco hoje, eu estou falando assim, gente, porque normalmente eu começo a falar, aí eu me polvo, então eu estou tentando ser coerente com o nosso tema, que é falar justamente de Maria, bom, ela seguiu como mãe, e nós temos aí várias referências sobre ela, e acho interessante que tem a passagem em que Jesus fala, quem é minha mãe, quem são meus irmãos, quando dizem que a mãe e os irmãos estão chamando por ele, e não há referência de que sejam realmente irmãos, de que Maria tivesse tido outros filhos, além de Jesus, e uma das coisas que eu acho interessante é porque quando Jesus foi crucificado, ele pede a João que cuide de Maria, João é evangelista, ele pede a ele que cuide de Maria, era o mais jovem dos apóstolos, foi o único que acompanhou o Calvário, o único que teve coragem de ficar ali, porque o restante eram só mulheres acompanhando, e ali ele diz a ela, mãe, este é o filho, né, e João, aí está a sua mãe, num sentido de deixar a mãe amparada, olha a preocupação dele, ele sabia ali do sofrimento que eles estavam passando, e aquilo tem um simbolismo também, de mostrar a maternidade, abraçando ao mundo, a todos, é uma mensagem para ela, de que ali ela ficaria como mãe daqueles que ficaram, e João cuidando dela para que ela não ficasse desamparada, um pouco antes disso, desse momento do Calvário, Maria recebeu a notícia de que Jesus tinha sido preso, e ela ficou muito aflita, e começou a entrar em oração, mas confiando em Deus, porque o que que ela imaginou? Se Jesus tinha uma missão tão grande, se ele já era tão amado, nada de mal poderia acontecer a ele, no coração de mãe, ela estava aflita, primeiro, naturalmente, por ele ter sido preso, por estar sofrendo agressões, mas por imaginar que algo pior pudesse acontecer a ela, é natural nós imaginarmos que quando se faz um projeto, a gente sabe onde ele vai até o final, para Jesus, nada daquilo era novidade, o que aconteceu, aconteceu da forma que ele já previa que acontecesse, para que todo o evangelho que ele deixou seguisse até nós adiante do tempo, porque ele não vai envelhecer nunca, as mensagens deixadas por Jesus, o evangelho, a boa nova, ele é eterno, e a maneira dele se propagar entre nós, devido ainda à rudeza que nós vivíamos naquela ocasião, somos rudes ainda, mas naquela época éramos ainda mais, só mesmo através de uma mensagem de uma situação tão grave como a que aconteceu, dele inocente, chegar ao ponto de ser crucificado, então ela já tinha no seu coração aquela aflição, o que acontece com toda mãe, com todo pai, quando sente que algo de ruim pode acontecer com o filho, mas ela tinha a esperança de que Deus fizesse alguma coisa até o último minuto para que aquilo fosse mudado, e antes que Jesus fosse crucificado, ela ainda conseguiu chegar até ele, mas ele já estava numa situação, já tinham colocado a coroa de espinhos, ele já estava ali machucado, e ela tentou se aproximar dele, não deixaram, e ela começou a se afligir, só que Jesus olhou para ela naquele momento, e no olhar de Jesus ela entendeu que ela precisava permanecer em oração, mas que ela se acalmasse, porque ele sabia o que estava acontecendo, ele tentando ali passar a mensagem para ela de que ela confiasse em Deus, mas até o último minuto havia aquela esperança no seu coração de que a coisa se revertesse, depois do que aconteceu, naquele momento em que ele disse a João que ficasse com ela, que ela cuidasse dele como filho, ela resolveu seguir e cuidar dos outros que estavam, que já confiavam, que já estavam aceitando a boa nova, e contar tudo aquilo que o filho tinha deixado, todas as mensagens que Jesus tinha deixado, para as outras pessoas, levar esperança às outras pessoas. E aí, o que aconteceu? O João recebeu de um nobre uma casinha que essa pessoa já tinha ouvido Jesus e tinha aceitado as palavras dele, então, resolveu fazer essa doação para que ele tivesse onde ficar, ele e Maria. e ali ele levou, levou Maria, era perto do mar, e eles começaram a receber as pessoas naquela casa, ela contando as histórias, nós temos aqui uma referência de Paulo, Paulo queria ir até ela para escrever, anotar tudo aquilo que ela tinha vivenciado com Jesus, mas como ele não pôde, ele pediu a Lucas que fosse, que é o evangelho de Lucas, por isso que o evangelho de Lucas é considerado o evangelho de Maria, porque Lucas foi ter com Maria e passou a anotar toda a história desde o início, desde as mensagens recebidas, até a crucificação de Jesus. E ali naquela casinha ela ficou a receber as pessoas, a contar as histórias, até que um certo dia ela já cansada, bem cansada, ela recebeu uma visita já tarde da noite e o seu coração ficou bem acelerado. Era o seu filho, Jesus foi visitá-la, dizendo a ela que já tinha chegado o momento, que ela já tinha cumprido a sua tarefa aqui na terra e que chegava a hora dela retornar ao plano espiritual, mas que ela teria uma grande tarefa, porque a partir dali ela seria a mãe de toda a humanidade. Só que Maria não se foi naquele momento, porque precisava ainda que houvesse um tempo para que aqueles que tinham contato com ela se despedissem. Isso é uma coisa que acontece entre os nossos. Às vezes ficamos sem entender por que é tão demorado o desenlace de alguns queridos nossos com tanto sofrimento. Nem sempre a necessidade é daquele que está indo. Às vezes a necessidade é nossa, para que nós possamos compreender que é um momento de separação, separação momentânea, mas que ainda é muito difícil para nós, porque nós queríamos ter perto, né? É difícil para a gente compreender que a vida verdadeira é a vida no plano espiritual. Aqui nós vivemos apenas um reflexo, aqui é a escola, aqui nós viemos para aprender, para exemplificar, e aí voltamos, a vida é uma só. Nós ora estamos aqui encarnados, ora desencarnados, mas como a gente costuma dizer a verdadeira vida, quando estamos no plano espiritual, espiritual, que é onde nós sempre imaginamos que passamos a maior parte do tempo aqui na Terra, não é. O tempo é contado de uma forma diferente para nós. A maior parte do tempo passamos no plano espiritual, e aí aprendemos, estudamos um pouco mais, voltamos, porque as provas são aqui, é onde a gente evolui mais, porque é onde a gente tem como experimentar aquilo que já aprendemos, e aprender coisas novas, e aí seguimos. Então, Jesus veio ter com Maria para que ela já se preparasse para o desencarne, e ali ela ficou mais um tempinho para receber aqueles que amavam e para consolar aqueles. e depois disso vem um grupo de espíritos benfeitores da mesma falange, certamente da equipe de Jesus, para acompanhá-la que é o plano espiritual. E ela fez um pedido que antes disso ela pudesse levar ao consolo aqueles que já estavam no cárcere por seguirem a Jesus, por serem cristãos, então ela foi levar ao consolo. E lá encontrou muita tristeza, mas inspirou uma das mulheres que ali estavam para cantar, cantar em louvor a Deus. E aí ela começou a cantar e aquela vibração de amor envolveu a todos. Então nós temos tantos relatos aí dos mártires que desciam aos circos, que desciam cantando, que desciam como se estivessem entorpecidos, eles eram ali amparados pela espiritualidade. O que Maria foi levar naquele momento foi justamente aquilo. E depois, a partir do momento que ela seguiu no plano espiritual, ela continuou ali a sua tarefa de amor. Então são as descrições que nós temos aqui. Tem uma passagem linda falando do resgate de Judas. Nós sempre ouvimos a história de que Jesus foi logo ter com Judas, porque Judas desvarado cometeu suicídio, porque o que aconteceu? Judas esperava que Jesus fizesse uma revolução material. A ideia dele, quando nós pensamos na traição, a ideia não era traição, a ideia é que a partir do momento que chegassem para prender Jesus, ali ele mostrasse todo o poder. Então ele tomasse o reino na terra, o reino material. E quando isso não aconteceu, ele não suportou. E aí, desvairadamente, cometeu o suicídio. E Jesus foi até ele, mas ele permaneceu ainda naquela situação. Tem o tempo ainda, Eliane? Tem? Então, uma das passagens mais belas é quando Maria vai até Judas para resgatá-lo. Por isso é que as referências que nós temos, os espíritos que não conseguem levar adiante. A gente vê até hoje essas situações tão graves de suicídio. O amparo de Maria, da falange de Maria, de todos os espíritos que trabalham com ela, buscando dar socorro a esses espíritos. E aí, eu quero pedir para ler essa passagem que eu acho que a gente terminar com essa passagem tão linda, vai nos fazer muito bem. Retrato de mãe. Depois de muito tempo, sobre os quadros sombrios do Calvário, Judas, cego no além, errava solitário. era triste a paisagem, o céu era nevoento, cansado de remorso e sofrimento, sentar-se a chorar. Nisso, nobre mulher de planos superiores, limbada de celestes esplendores, que ele não conseguia divisar, chega e afaga a cabeça do infeliz. em seguida, num tom de carinho profundo, quase que em oração ela lhe diz, meu filho, por que choras? Acaso não sabeis? replica o interpelado, claramente agressivo. Sou um morto, estou vivo, matei-me novamente, estou de pé, sem consolo, sem lar, sem amor e sem fé. Não ouviste falar em Judas, o traidor? Sou eu que aniquilei a vida do Senhor. A princípio, julguei poder fazê-lo rei, mas apenas lhe impus sacrifício, martírio, sangue e cruz. Em flagelo e aflição, eis a que a minha vida agora se reduz. Afastai-vos de mim, deixai-me padecer neste inferno sem fim. Nada me pergunteis, retirai-vos, senhora, nada sabeis da mágoa que me agita, nunca penetrarei de minha dor infinita, o assunto que lastimo é unicamente meu. No entanto, a dama calma respondeu, meu filho, sei que sofres, sei que lutas, sei a dor que te causa o remorso que escutas, venho apenas falar-te que Deus é sempre amor em toda tarde. E acrescentou serena, a bondade do céu jamais condena, venho por mãe a ti buscando um filho amado, sofre com paciência a dor e a prova, terás em breve uma existência nova, não te sintas sozinha ou desprezado. Judas interrompeu-a e bradou o de pasmo, mãe, não me venhas aqui com mentira e sacasmo, depois de me enforcar num galho de figueira para acordar na dor sem mais poder fugir a vida verdadeira, fui procurar consolo e força de viver ao pé da pobre mãe que me forjar o ser. Ela me viu chorando, escutou meus lamentos, mas teve medo dos meus sofrimentos, expulsou-me a esconjuros, chamou-me monstro por sinal, disse que eu era unicamente o espírito do mal, intimou-me a terrível retrocesso, mandando que apressasse o meu regresso para a zona infernal, de onde por certo eu vinha. Ah, detesto lembrar a horrível mãe que eu tinha, não me falei de mães, não me falei de amor, sou apenas um monstro sofredor, ainda assim disse a dama docemente, por mais que me recuses não me altero, amo-te filho meu, amo-te e quero ver-te de novo, a vida maravilhosamente revestida de paz e luz, de fé e elevação, virás comigo a terra, perderás pouco a pouco o ânimo violento, terás o coração nas águas do bendito esquecimento, numa nova existência de esperança, levar-te-ei comigo, arremansoso abrigo, dar-te-ei outra mãe, pensa e descansa, e Judas, nesse instante, como quem ouvidasse a própria dor gigante, ou como quem se desagarra de pesadelo atroz, perguntou, quem sois vós, que me falais assim, sabendo-me traidor, sois divina mulher, irradiando amor, ou anjo celestial de quem precinto a luz, no entanto, ela fitá-lo frente a frente, respondeu simplesmente, meu filho, eu sou Maria, sou a mãe de Jesus, é de Maria Dorores, meus queridos, muito obrigada por essa oportunidade, graças a Deus, a Jesus e a Francisco de Paula. Obrigada, Ana, muito linda essa palestra, falar de Maria é uma emoção muito grande, né? Muito obrigada. E agora, então, meus irmãos, nós vamos passar para a irradiação, então nós vamos mentalizar a todos os profissionais de saúde, principalmente, porque nós estamos acompanhando algum, assistindo, né, alguns casos de estresse entre eles, e eles estão muito assoberbados, assoberbados de trabalho, então vamos irradiar por todos nossos parentes, nossos amigos, mas principalmente para esses irmãos, para que eles tenham forças para continuar na sua tarefinha, na sua jornada de cuidar daqueles que muito necessitam, que são os doentes. Vamos orar, meus irmãos, vamos elevar o pensamento a Deus, a Jesus, a Francisco de Paula, aos nossos guias espirituais, e vamos pedir que nos dê a sabedoria, a coragem, que nos dê muita luz, mas pedimos, Senhor, principalmente para todos os nossos irmãos, nossos parentes, nossos amigos, para todos os lares, principalmente aqueles lares em desalinho, em desavença, onde falta o respeito, onde falta, onde falta tudo, Senhor, e te pedimos, Senhor, pedimos a falange médica do espaço, que possa, Senhor, derramar muitas bênçãos sobre todos os profissionais que trabalham nessa jornada na saúde, Senhor, todos eles, os médicos, os enfermeiros, técnicos, todas essas pessoas que estão lutando, às vezes, muitas vezes, sozinhas, dá-lhes força, dá-lhes coragem, Senhor, para continuar cumprindo com aquela missão que há muito tempo fora prometida, Senhor. Pedimos também, Senhor, por todos os doentes, por todos aqueles que estão passando por essa pandemia, por outras doenças, muitos necessitando de ajuda e sendo muito difícil, Senhor, que a tua bênção, Senhor, possa recair sobre todos e pedimos por todas as nações, por todos aqueles que têm pensamentos negativos, pensamentos de vingança, aqueles que trabalham contra a paz, que eles também possam ser orientados pelos seus anjos guardiões para que mudem a disposição, para que pensem no amor, na paz, na bondade, no respeito, Senhor. Pedimos pelo nosso Brasil todos nós possamos cumprir essa jornada que estamos aqui, todos encarnados no Brasil passando por essa prova tão difícil, mas com a tua força, Senhor, nós conseguiremos sair. Muito obrigada, Senhor, com a graça de Deus, de Jesus, de Francisco, de Paulo, graças a Deus. Pedimos agora a nossa irmãzinha Miriam para fazer a prece de agradecimento e de encerramento. Miriam. Graças a Deus, a Jesus e a Francisco de Paulo. Senhor Jesus, te agradecemos, querido amigo, por esse banquete espiritual que tu nos proporcionaste com esta palestra sobre Maria, nossa querida Mãe Maior. Muito, muito obrigado, Senhor Jesus, por todas as penestres recebidas, por todas essas bênçãos, essas de ações. Ó, Senhor Jesus, muito, muito obrigado. Muito obrigado. Graças a Deus, graças a Jesus e graças a Francisco de Paulo. Graças a Deus e a Deus e a Jesus e a Francisco de Paulo. Estamos com encerrados nossos trabalhos.